Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, se você não inscreveu no canal ainda, mete o dedo aí, ativa o sininho, deixe seu comentário. Exatamente 11h10 da noite e eu estou indo fazer uma mega surpresa. Queria fazer uma surpresa pra vocês também, né, de quem é, mas vocês já sabem pela descrição do vídeo. Hoje, Cowboy BR, meu irmão, Rodrigão, o Mega Ranch, é noite, né, quem faz uma surpresa nesse horário? Eu tava em Maringá por isso, ficamos lá até tarde gravando um novo vídeo com Antônio Moraes e Pedro Paulo, por isso que eu tô chegando tão tarde. E por uma razão especial, porque o Rodrigão, outro Rodrigão, Moraes Oficial, também tá lá e ele falou que tá entrando na cabeça do Rodrigo, do Cowboy BR. Então ele não sabe que eu tô chegando, a gente é parceiríssimo, gosto muito dele já de longa data, sempre que a gente se encontra é uma festa. Fãzaço da Mi também, vamos conhecer os filhos dele, então tô super feliz, super feliz, inclusive o novo agora, o Felipe, se chama Felipe, por show, né, não sei se vocês sabem disso. Mas tô super feliz e vamos ver qual vai ser a reação do Cowboy BR, vamos chegar lá, tem um lugarzinho pra parar antes, pra falar com segurança. Vou tentar pedir pra ele não avisar o Rodrigo, e aí a gente vai chegar chegando, vamos ver qual vai ser a reação dele. Bora lá! Boa noite! Vou acompanhar vocês aqui. Ah, valeu, você já sabe, valeu, obrigado, irmão. Já tava sabendo, agora a gente vai, olha aí, Fazenda Conquista. Vamos lá, bora lá, cara tá indo rápido. Chegando. Derturiu o chão, olha a entrada, é rápido comigo, vem. Rápidos e furiosos, filho. Últimos metros, meu povo, tamo chegando, Cowboy BR, fala comigo, bebê. Qual será que vai ser a reação? Qual será que vai ser a reação? Olha lá, os cachorros já tão... Deixa eu reparar o carro. Os cachorros não comem nós não, né? Toma, 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 Toma. Não acredita. Não acredita. Oi, meu irmãozão. Ah, nem acredito, velho. Nem acredito nessa hora, eu posso. Olha, olha, tu. Olha, velho. E lá faz o trem aparecer, meu. Não, velho. Eu vi que vocês estavam juntos semana passada, lá no Angles, daí eu cheguei e ainda falei assim, é... Deu visto no histórico de hoje, você tava lá em Londrina. Olha. Pra ligar, né? Eu falei, mano, não acredito que o Filipão Vigas foi de carro pra lá e não falou nada pra mim, pra gente... Pra gente viver, né? Olha com o que eu tô aqui, meu povo! Ihu! Ó, a Mia aqui atrás, Clarita, criançada, olha esses calvois aqui, meu Deus do céu, quem que aguenta? E ó, ontem eu vi... A gangue dos chapeludos. A gangue dos chapeludos. Ontem eu fiz o vídeo chegando aqui, onze e meia, morrendo de medo, falei, nossa, a pior surpresa da história. E aí, nós, eu emocionei tanto que eu não filmei mais, a gente ficou lá conversando até uma hora da manhã. Vamos entrar lá lá. Mas, cara, feliz demais isso aqui que você. Feliz demais de conhecer sua tropa, os melhores apaluças do Brasil. Vamos lá ver agora? Vamos, vamos lá ver a cavalada agora. Nossa senhora, não apareceu, eu tô até nervoso pra conhecer esses cavalos. E vamos passar o dia aqui com o Rodrigão, o Digão também, o Maris Oficial. O cara, em vez de vir pra ficar uma semana, o cara vem pra ficar um dia e meio. Ah, mas não para, eu queria ficar aqui o restinho desse ano aqui, mas não para, nem em casa tô ficando direito. Natal já tá quase ali, né? Natal tá quase aí, imagina, ficar aqui eu fico fácil, já quem fica o restinho do ano fica o restinho da década, né? Mas vamos lá ver os animais que vocês conhecem, esses apaluças são renomados, aí os melhores que tem no Brasil. Quantos animais estão aqui, Rodrigão? Próximo de 60 animais. Só. Tudo prenha, as ega tudo prenha. As ega tudo prenha. Logo, logo teremos potrinhos e vou abrir ele pra você. Beleza. Falou. Quantos dias tem esse bezerrinho? Cinco. Cinco dias, gente, olha aí, coisa mais linda. É o Lorde. Lorde. Olha aí. Amenzona, que linda também. E assim, cara, uma coisa que tem saído bastante aqui, dependendo dos momentos, em Apalusa, sai andamento de animal. Olha que nós já estamos fazendo negócio aqui, olha. O que nós vamos fazer aqui? Olha lá, vamos tirar embrião e botar jumento, olha. Dá uma olhada. Ah, moleque. Coisa que no Brasil não tem. Olha. Conta pra nós sobre essa ega aí, irmão. Que coisa linda. Cara, essa ega realmente, ela tem uma história que eu me apaixonei por ela. Ela não é criação minha, mas eu fui num congresso pan-americano uns anos atrás, ela tinha um ano e meio, tentei comprar ela de todo jeito. ofereci tudo pro cara e o cara não quis me vender. Ele tinha acabado de trocar ela num garanhão dele, importante lá. Ele falou, não, ela vai ficar em casa. E aí, depois de talvez um ano por aí, ela próxima dos três anos, eu consegui comprar ela. Uau. Aí eu trouxe ela pra cá, eu acho essa ega maravilhosa. Ela tem, desse lado, ela tem meio olho azul. Olha o olho da sega. E do outro lado, é todinho azul. Coisa maravilhosa, cara. Você tá louco. Olha a pelagem dessa ega. estrutura dela. É. Uma égua gigante. Ela tá com quantos anos agora? Ela tá com o beirão de cinco anos. E essa é a primeira cria. É, a primeira cria dela agora. Olha, gente, isso é uma coisa maravilhosa. Imagina a cria dessa égua com dawn collars. Você tá louco. E esses animais aqui nesse piquete? Conta pra nós, Rodrigão. Esses aqui são os pontos que a gente acabou de desmamar, todos eles já estão vendidos já. E a gente tá esperando agora eles, os donos, virem buscar, né? Eu desmamo e aí separo pra... Que eu vendo os animais logo quando nasce. E aí depois dos seis meses é onde eles ficam disponíveis pra vir pegar. Nem bateu no chão direito e já vendeu já, fi. Aqui é diferente. E você fez uma iniciativa muito legal, né, cara? Que deu certo, que é o grupo de WhatsApp. Fala pra gente de onde veio essa ideia, Rodrigão. Então, cara, o que aconteceu? A gente tem bastante fã, né, apaixonado pela palusa no Instagram. E aí pra realmente separar quem gosta de quem realmente quer ter um potro, eu fechei um grupo no YouTube, não, no WhatsApp, das pessoas que tinham interesse de ter. Como a minha criação é relativamente pequena, então tem muito mais gente querendo do que animal disponível. Então, por conta disso, eu criei um grupo pra você poder escolher, vamos dizer assim, o animal assim que nasce e aí só depois eu posto no Instagram. Primeiro as pessoas que querem ter o animal conseguem ter acesso aos potros. E, Rodrigão, por que o Cavalapalooza? Cara, é uma paixão de criança pelos animais pintados, assim. Sempre fui fã de animais pintados, mas poderia ser um pente, podia ser um pampa, né? Mas quando eu decidi criar, eu vi a questão da versatilidade do animal, do calcense que o Apalooza tem e foi onde eu optei por criar eles, a raça. Que além de uma pelagem exótica, ser um animal único, você ainda tinha toda a versatilidade e para o animal, tanto para a prova cronometrada ou para a prova com gado, que é o que me fascinou. E como que está hoje no Brasil a raça? Cara, a raça está muito bem, ela vem de uma reestruturação da associação, mas eu estou impressionado com a quantidade de novos criadores que estão adentrando na raça, então, isso para mim é um privilégio, para eu que crio, estou sempre incentivando novos criadores e eu vejo cada vez mais novos criadores entrantes, então é sinal que a raça está fomentando e está cada vez melhor. E Mi, você se apaixonou pelo Apalooza ou pelo Rodrigão primeiro? Pelos dois. Eu sempre gostei também de animal pintado, eu sempre amei o Apalooza, eu amo tudo que envolve índio e não adianta você falar que não vai olhar e vai lembrar, vai lembrar na hora dos índios. E a Mi é sertaneja no máximo também, Goiás, cresceu tocando gado, como tem sido para você a transição aqui em São Paulo? A gente vai muito para Goiás, então eu acabo que eu não me perco, né, vida? E aí representa, o Rô também se achou muito lá, o Rô sempre fala agora que ele é Goiânia. Pezinho lá, um pé aqui. Goiás é a Texas brasileira, né, cara? Pior, pior, não tem coisa. O povo de Goiás é muito sertanejo, cara. assim, até grande parte dos meus seguidores, assim, acho que a grande maioria está no Goiás, cara. O Goiás é uma galera que mantém a tradição, então, foi muito legal. E esse aqui é o cavalo, né? Ah, é isso aí, meu povo, que vida, Você está louco. Sonho de toda criança, olha isso. paixão, não tem como, já está no DNA, já está no sangue. E para você, ver essa criançada aí crescendo no passo, tem preço. tem preço, tem preço. Olha, o chão. E aí, Rodrigão, dá uma aula aí para nós, a genética da Pelage. Como eu estava falando aqui para o Filipão, no Apalooza, a gente tem heterozigotos e homozigotos, né? Então, assim, o Apalooza, ele não é uma cor, às vezes, o pessoal só olha um animal pintado e fala, é Apalooza, né? Mas Apalooza é uma raça e dentro da raça, você tem características que podem fazer o animal nascer ou não pintado, né? A característica do Apalooza, ele está presente, o mais visível, na pelagem, mas o animal, ele pode ser sólido e ele tem a característica do Apalooza onde? Na esclerótica branca dos olhos, que seriam os olhos igual nós dos seres humanos, assim, que tem essa parte branca em volta, as outras raças, normalmente, ele é todo preto, você também tem os cascos rajados, você tem despigmentação em volta dos olhos, na narina e também na genitária, então o animal, ele pode vir sólido só com essas outras características representando o Apalooza. E na hora que a gente tem, por exemplo, a gente tem esses dois animais da direita, eles são homozigotos e os dois animais da esquerda são heterozigotos. Nos heterozigotos, né, sendo dois animais Apalooza, P.O. cruzando, você tem 25% de chance do animal vir sólido e no homozigoto ele te dá 100% de chance dos potos sendo um só homozigoto na hora que cruza com o outro animal garante 100% da pinta, né, dessa característica tão legal na pelagem. Então, assim, quando você olha o indivíduo, você pode achar como indivíduo, às vezes, mais bonito um animal todo pintado. Mas eu valorizo muito o animal que ele, vamos dizer assim, ele tem a despigmentação tomando basicamente quase todo o corpo do animal, como é o caso desses dois da direita, porque esses dois cavalos, né, quando eles forem garanhão, eles vão ter 100% de probabilidade de passar essa genética e a pintura para o gênero, para os filhos dele. É bem legal. Que da hora. Aqui. Aqui a gente está tendo uma aula nesse passo aqui, vocês estão loucos. Obrigado, viu, Rodrigão? É isso. Parabéns, cara. Não, tem muito foto para ver ainda, vamos? Muito foto para ver? Aí eu gosto, hein? Você está louco. Aqui é todo deslamado, tem bastante fotrão ainda. Cowboy BR, muito obrigado, cara. Eu que agradeço você e sua visita aqui no rancho. Que isso? Foi maravilhoso, pena que durou tão pouco, cara. Então, cara, passando aqui, ficamos ontem junto, hoje de manhã já tem que pegar a estrada. Precisamos combinar a outra de novo. Cara, desculpa ter chegado tão tarde. É isso, meu irmão. Cheguei aqui 11 horas da noite, surpresa, velho. Lugar maravilhoso, tropa, assim, espetacular. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo com a Apaluça. Aprendi muito aqui. Legal. É um cara que mora no meu coração. Fui padrinho desse homem aqui no casamento. Meu compadre de casamento. E ele vai ser meu padrinho, pode ter certeza disso. Família maravilhosa, cara. Muito obrigado, viu? Da hora. Tamo junto sempre. Tô seu fã demais. Eu que tô seu fã. Ó, segue esse cara aqui, Cowboy BR, que é um cara espetacular, coraçãozão gigante. Entende, filho? Não é da roça ou não? Nós é da roça, porra. Pô, e vai ter dancinha, vai ter dancinha? Será? Será? Aguarde. Abre 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 a